Fala galera, ZigField na área, hoje trazendo um vídeo bem interessante aí pra vocês, não sobre um game, mas sim sobre uma forma top de se jogar, galera. Hoje eu vou falar sobre um aplicativo que vai te dar o poder de controlar o seu game definitivamente do jeito que você quer com um controle Bluetooth no seu mobile, galera. Então, hoje vamos falar sobre o aplicativo Octopus, galera, que eu tô usando aí e tá muito top, sinceramente, ele é muito bom. Então, ele une o seu controle Bluetooth, que normalmente os jogos no mobile com controle Bluetooth, normalmente eles não têm configuração, tem muitos que nem funcionam, outros funcionam alguma coisa ou outra. Então, com esse programa, galera, esse app, você vai poder exatamente colocar cada botão e cada função do seu controle Bluetooth fazendo o que você quer, aonde você quer, dentro do seu jogo preferido, fechou? Então, vale lembrar que não funciona em todos os games, tem jogos que são baseados na Google Play, né, que são baixados pela Google Play, eles não funcionam. E esse aplicativo até então, galera, só encontrei pra Android, ainda não sei se tem ele pra iOS, tá? Mas, pro seu Android, controlar os games ficou fácil, então eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse Octopus, hein, vamos lá? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente tem que ter é, é claro, o nosso aparelho de celular e o controle Bluetooth, certo, meu? Então, aí pega aí, normalzinho, tá? Funciona com a grande maioria dos controles Bluetooth aí que a galera tem, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no Octopus, vocês conseguem ver a tela do meu próprio celular, né, em vez de olhar pela câmera. Então, aqui, galera, a gente consegue ver que o programa, ele tem aqui, ó, essa parte aqui de ligar o controle Bluetooth. Então, o que você vai fazer? Ligar seu controle Bluetooth, parear lá, o meu já pareou, né? No momento que ele pareou, ele apareceu aqui em cima, já ligou um dispositivo externo e pegar Media Game Controller. Então, ele já identificou. Lembrando que esse Octopus, galera, ele também funciona até com mouse, teclado, entre outras coisas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ele até identifica, às vezes, alguns games, como ele identificou o Mobile Legends e o PUBG, né? E ele já faz uma pré-configuração até para esses dois games. Mas, eu posso adicionar novos games, clicando aqui em adicionar. E aí, basta eu clicar em adicionar que o game vem para cá, galera. O game vindo para dentro do seu aplicativo, basta você abrir ele e fazer a configuração. Então, eu vou abrir um jogo aqui. Então, eu estou com o jogo aqui aberto, né? Ele está com o meu controle aqui. Então, o que eu tenho que fazer, galera? Entrando no game, né? Você sabendo onde que ficam os controles, por exemplo, aqui dentro do game, o que eu tenho que fazer? Vocês estão vendo que cada lugar ali é um botão. Então, eu tenho que clicar no símbolozinho aqui do Octopus, olha aí, né? Ele aparecendo aqui, galera, basta a gente fazer o quê? Adicionando, como vocês estão vendo aí, a configuração que eu coloquei. Então, cada botão do seu controle, você pode definir. Então, você pega aqui um botão que você quer e coloca ele aonde você quiser. Por exemplo, aqui no comando aqui, ó. Coloquei aqui, aí eu vou selecionar no meu controle o botão que eu vou usar. Então, o direcional para baixo, por exemplo. Ou select, né? Qualquer um que eu quiser, cliquei aqui de volta, ele já está configurado. Então, prendi aqui para ficar melhor, ó. Olha aí, consigo andar normal, né? Já estou apanhando. Bater. E usar os golpes normalmente, galera, ó. Esse aqui é um joguinho bem legal que eu vou trazer um dia para vocês, mas... Vamos, vamos, vamos. Pega esse bruxeli estranho aqui. Toma essa. Pô! Certo? Então, assim, dá para configurar bem legal, galera. E ele dá para configurar também vários tipos de jogos, como, por exemplo, Ronca Impact, né, galera? Que é um jogo bem legal aí. Olha aqui, galera. Dá para andar, dá para mexer a câmera, né? Posso girar a câmera. Jogo de FPS também funciona bem legal. Dá uma olhada na minha configuração aqui, ó. Do Octopus. Olha aí. Então, aqui em cima, eu coloquei o botão, né, do outro analógico para eu girar a câmera. Está aí os botões tudo certinho, né? É claro que o próprio Battlegrounds, né, galera? Que é um dos que a galera mais está jogando aí. E com o controle, eu digo para vocês que eu melhorei bastante aí o meu rendimento, hein? Dá uma olhada. Olha aí, galera. O PUBG também funcionando bem legal, né? Câmera, tudo certinho para você fazer a mira. O mais interessante é que você consegue mirar, andar e atirar ao mesmo tempo, né? Sem problema nenhum. Coisa que no mobile é bem difícil. E olha só. A configuração do Octopus para o PUBG já veio feita até. Eu não precisei mudar nada. Configurei alguns controles, algum lugarzinho aqui e ali para ficar um pouquinho mais interessante para mim. Mas já veio funcionando top. Então, quer ver? Olha aí. É legal que tem coisas que eu mesmo faço clicando na tela. Mas a maioria das coisas eu faço com o controle, galera. Então, ó. Só mandar ver, ó. Olha que louco. Realmente funciona muito bem. Vamos cair no chão para vocês verem. Olha aí, galera. Tem gente que fala que ficou parecido com o PUBG no Xbox. Tipo, fica bem móvel, assim. Eu acho que ficou bem rápido o game. Olha aqui, galera. A gente consegue, ó. Por exemplo, mirar, tá vendo? E andando, né? E atirar tranquilamente. É bem legal. Isso daqui eu achei que dá uma vantagem do caramba quando a gente joga jogos desse estilo, né? Olha aí, cara. Ah, mataram o cara. Ah, tem outro ali, ó. Opa, bem no coco. Bem no coco. Olha aí. Fala se não dá uma mobilidade isso aqui. Então, galera. Esse aí foi o Octopus, né? Como vocês viram. É muito fácil, galera. A forma de configurar ele lembra até a forma que a gente usa nos emuladores no computador, né? A gente pode selecionar qualquer lugar da tela para colocar o seu botão do jeito que você quiser. O Octopus é muito bom, galera. Eu estou usando ele realmente para quase qualquer jogo. Ele tem alguns detalhes que podem até ser um pouco ruins, né? Então, como por exemplo, no meu aparelho, pelo menos, a maioria dos jogos que eu tento colocar na Google Play não funciona. Ele não dá suporte porque ele meio que baixa o game novamente dentro do próprio aplicativo do Octopus, né? Para poder criar esse mapeamento aí da tela, né? E acaba que a Google provavelmente deve identificar isso como vírus ou como root, né? Para a maioria aí dos jogos e você não consegue logar. Então, jogos que você tem login pelo Facebook ou por e-mail ou por outras coisas, você consegue abrir numa boa, coloca lá que funciona tranquilo, tá, galera? Então, o Octopus é claro que é um aplicativo de graça, né, galera? Detalhe, esse é o grande detalhe, porque a maioria desses aplicativos desse tipo são pagos e Octopus ou o polvo, né, galera? Ele é de graça, ele é free e é claro que eu vou deixar o link dele na descrição aqui desse vídeo. Então, se você gostou, galera, deixa o seu like, baixa o aplicativo, vai ser muito bom. Clicando no link que eu vou deixar na descrição, você vai estar ajudando também o canal. Mesmo se você não for baixar, clica aí para ajudar o canal, fechou? E então é isso, galera. Vamos aproveitar que esse aplicativo é top. Lembrando que, se eu não me engano, se você tiver root no seu aparelho, vai funcionar até melhor em algumas outras funções. Então, coisa que eu não mostrei, que dá para mexer na sensibilidade também para games de tiro. Então, fica um pouco mais fácil. Então, dá para fazer muita coisa nele aí, tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram e na página do Facebook do Omega Play, que lá sai muitas novidades, sorteios e um monte de coisas, hein, galera? Então, não deixe de acompanhar. A gente se vê, com certeza, nos próximos vídeos. E, ó, agora sim, dá para jogar topzera os games com controle, galera. É nóis! Ok Topos, baixe aí na descrição. Valeu e fui!